Hoje o presidente Jair Bolsonaro teve um evento com produtores rurais e voltou a incentivar a compra de armas. Ele comentava os decretos que facilitaram o processo de aquisição de armamentos, estendendo o porte para todo o perímetro da propriedade rural e facilitando o registro dos caçadores, atiradores e colecionadores de armas. Bolsonaro chegou a dizer que comprar armas está na Bíblia. A fala foi dita durante o Encontro Nacional do Agro, organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Bolsonaro também fez referência indireta aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, que têm reagido às investidas do presidente contra as urnas eletrônicas e investigado ações de bolsonaristas de propagação de informações falsas.